Eu gosto de música desde sempre Eu cresci ouvindo músicas boas Não tem ninguém que toca na minha família nem canta E é isso aí Sem parar Mesmo sem saber um passo se quer É como um bebê encatinhar Logo começo a andar Aprende sozinho a caminhar sem cair Eu quero um sofá E um cobertor E a tua presença Que me faz tanto bem Quero te falar Nesta carta de amor Viva junto a mim Sim, amém Eu vou orar pra Deus assim Cuidar teu coração por mim Porque eu quero tanto me perder em você Eu vou achar um jeito de mostrar Você vai ver, você vai notar Que o teu sorriso é mais feliz ao lado meu Nessa dança ninguém vai cansar Vamos girar assim sem parar Mesmo sem saber um passo se quer É como um bebê encatinhar Logo começa a andar Aprende sozinho a caminhar sem cair Eu quero um sofá E um cobertor E tua presença Que me faz tanto bem Quero te falar Nesta carta de amor Viva junto a mim Sim, amém Aprende sozinho a caminhar 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 Eu quero um sofá E um cobertor E a tua presença Que me faz Aprende sozinho a caminhar 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 Aprende sozinho a caminhar